Mas agora a gente tem festa, a equipe da gente foi acompanhar a festa de São Miguel, né, Paula? A tradicional festa de São Miguel. Essa eu não fui, ó. O que será que é melhor? Não foi, ele tava escalado. Eu acho que ele tava sem querer. Ele tava escalado, ele disse hoje não. Aí quem foi... Ele tem opção de escolha, né, Paula? É, eu fui, contou eu. Coisa que a gente não tem, que a gente cobra até a festa de 15 anos. A gente tá cobrando até a festa de 15 anos, que vocês não estão entendendo. Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos ver aí, gente, foi divertido. Confesso que eu tô aqui me tremendo de medo que a mulher é brava. Ela bota a gente pra chorar. Daniese, como foi o bairro da traição? Maravilhoso, gente. Como sempre, me recepcionando super bem. Quero agradecer também vocês, equipe, galera da BTV, pela entrevista. Vocês são maravilhosos. Estavam em cima do palco também, né? Essa é linda. Olha, gente, que mulher linda. Ela que é maravilhosa. Eu tava lá curtindo e ela com a energia alta astral, o público rendido a você, né? Todo mundo cantando as músicas. Ah, fico muito feliz. Sempre que eu venho aqui é uma felicidade muito grande e agradeço demais o meu público. Você é minha ilha, te amo, baby. Se você deixar, eu posso ficar. Como faz pra ter tanta energia, mulher? Porque você arrasa demais. Você tava assim, ó. E a voz, afinaríssima. É, não sei. Red Bull. Então Red Bull, Daniese. Café? Café. Eu não tô bebendo, gente. Tá, não. É porque eu acabei de fazer uma cirurgia, gente. Ah, não tô bebendo. Mas eu costumo beber, sabe? Se eu tivesse bebido, ia ser. Eu fico vindo aos poucos se afastar de mim Porque você aqui Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor Quem escuta tuas músicas dá um sentimentozinho no coração e chora. Tu já se orasse, Daniese, ouvindo uma musiquinha assim pensando em alguém? Não. Não, gente. Eu sou casada. Aí eu não sofro, não. Opa. Tem alguma coisa errada. Já vi muita gente chorando. Dá pena, mas às vezes não dá porque... Assim, é um choro. Não, mas é porque deixa eu explicar. É um choro. Mas é um choro, gente. Assim, que não é aquela coisa horrível, né? Assim, é um choro meio que bom, entendeu? Posso dizer que eu já chorei com a senhora, Daniese e Sateago? É o melhor choro que se pode ter. Você é consolado. Sua voz consola, Daniese. Obrigada. Você é um beijo, ninguém tem. O amor que você faz, eu nunca fiz com ninguém. Você, assim, é um exemplo pra todo mundo, uma inspiração pra quem tá começando. Deve ser um orgulho pra você também. Sim, eu fico muito feliz. Comecei de baixo, né? Eu não sei se todo mundo faz minha história, mas eu sempre fui muito humilde e tal, né? Assim, eu digo humilde de... Minha família é muito humilde ainda, né? E eu venho de uma família assim e, assim, né? Surgi com muito trabalho, muito esforço. Então, assim, eu fico feliz que as pessoas se inspiram em mim e, né? E quero que elas cheguem também onde eu cheguei, né? Quais são os projetos futuros? Projeto já pra 2022, tá? DVD vem aí, em novembro vai ter gravação de DVD. Eu só não sei se vai soltar ainda no ano de 2022, mas que vai ser gravado, vai. E tenho mais uma novidade, que vai ser... Se liga! Que vai ser em solo paraibano. Pois você, paraibano, pessoense, campinense, pato, souza, cajazeiras... E o Nordeste todo, vamos escutar essa mulher, pelo amor de Deus. Você tem... A gente brinca dizendo que sofre, mas é tão gostoso escutar a Daniese. E é tão bom estar com ela aqui. E só ao lado de uma das atrações desta noite, a festa de São Miguel, como tá a sensação, né? Você é filho de cantor, neto de cantor, então a veia artística tá na veia. Exatamente, né? É a segunda vez a gente aqui nessa festa tradicional, maravilhosa, aqui na Baía da Traição. Tô muito feliz, preparamos um repertório atualizado, diferenciado. Vamos amanhecer o de hoje aqui, viu, com a galera? Me conta qual vai ser a música que o pessoal vai gostar mais. A gente acabou de lançar uma música nova agora. Oito milhões de visualizações no TikTok. Uma das músicas mais dançadas no TikTok é Ela Finge Que Gosta. Ela Finge Que Gosta. Ela Finge Que Gosta. Ela senta, senta, senta e apaixona os idiotas. E a gente quando fala em TikTok, o pessoal lança desafio pra eu aprender o ritmo, a coreografia. Só que eu sou um pouco ruim, sabe, João Lima? Eu também, mas quer aprender? Eu quero aprender. Vamos lá? É assim, ó. Ela Finge Que Gosta. Ela Finge Que Gosta. Ela Finge Que Gosta. Ela senta, senta, senta e apaixona os idiotas. Quem nunca foi apaixonado, quem nunca passou por um amor e sofreu um pouquinho, né? Todo mundo sofre um pouquinho. Rapaz, eu vou dizer um negócio. Eu nunca passei não, sabe? Assim, nunca me falaram, né? Iludida eu, né? Ela tá mais confirmada que o palco porque ela é embaixadora dessa festa maravilhosa e a produção, né? Impecável como sempre. Vocês gostaram? Vim aqui na paleta da festa, entendeu? Um bege marrom. Tô muito, muito feliz. A estrutura tá linda demais, a galera super animada e as atrações também, né? E poder me convidar. Você tá pronta pra acabar essa noite esse ano? Não tem hora pra acabar no caso, né? Não, acho que você já sabe mais ou menos como é o pique da Jelvana, né? Que eu vou dar o meu nome hoje, só saio daqui quando o sol raiar, como uma boa embaixadora. A gente tem que acompanhar o evento até o final, né? Vamos dançar muito a noite toda? Só a noite todo dia, só saio daqui de manhã agora. Vai dançar com quantas hoje? Pergunta engraçada, né? Ou quantas, né? Menina! Tá de olho já em alguém? Tá flertando? Aqui, ó. Pode contar pra gente como vai se apaixonar? É massa, né? É complicado, mas é massa. Mas tá dando, tem planejamento de casar, ter filhos, tem que ser assim. Comecei agora, morrião, com calma, você é louco, é? Ele já veio com óculos porque ele já vai amanhecer o dia, né, aqui? Quero que é aquela salnação. Vou ver se ele encontre uma índia aí pra morar na Oca. Ele já vai sair, o bom é no natural, hein? Claro! Eu sei que você gosta de festa, sabe fazer festa, então hoje eu vim pra curtir, despreocupar e desopilar. Hoje eu vim só pra curtir, mas eu vou gravar porque amanhã tem resumo do WL e é daquele modelo em lugares diferentes. O evento é bom porque... O homem não para. É, tem que vir, vem a convite da Giovanna, vem a convite do evento e é isso, vamos simbora. Olha, mas a pergunta da noite é, é da calcinha que você gosta? Da preta mais. Tá esperando ela? É, gosto da calcinha. É, eu gosto. É da calcinha que eu gosto, carrego no coração. Que alegria estar ao lado deles, a grande atração da noite aqui na festa São Miguel, calcinha preta. Que alegria revê-los e a expectativa pra esse show. Boa noite, Paula, Túlio. Bom ter vocês mais uma vez no nosso camarim. Tá muito feliz, né? Agradecer a toda a organização. Que honra pra gente estar nessa festa tradicional aqui na Bahia da Traição. Paraíba que sempre nos recebe de braços abertos. Hoje não vai ser diferente, a gente prepara um repertório incrível. Vocês vão poder estar mostrando isso pra galera que tá em casa. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar, isso é fato. Agora eu quero saber porque o povo também tá. Quem gostar de calcinha é bom, mas com o conselho de vocês que são forrozeiros, como faz pra chegar ao ponto de tirar a calcinha? Pode me falar aí, pode me tirar essa dúvida? Vai comer no couro. Porque na calcinha tem gente lá embaixo do palco que joga mesmo a calcinha pra gente, né? E como faz? Como joga? Faz o que com as calcinhas que jogam? Rapaz, eu não sei. Isso aí vai pra Belbel. Olha, ele casado, 16 anos de casado, não posso perguntar isso. Não, assim, a gente fica muito feliz, né? Com carinho. Antigamente era um chaveirinho que a gente saía rodando e jogava, né? Agora é o contrário. A gente que dava as calcinhas pros fãs, agora os fãs jogam pra gente. Já recebi até o título do Vando do forró, né? As mulheres estão mandando e eu guardo com todo carinho na minha casa. Gente... Meninas, podem jogar que eu guardo com todo carinho. Silvano, e o mais recente lançamento de vocês foi um DVD super especial com homenagem ao Paulinha. Fala um pouco desse lançamento. Ainda bem que tivemos esse DVD que a gente nem sabia de tudo que estava pra acontecer. Mas, enfim, já que temos essa lembrança maravilhosa com ela que foi em Belém, que não era nem pra ser um DVD, na realidade. Era um show que acabou virando um DVD de repente. E que bom que esse DVD existe com as últimas imagens da nossa abelha, que vai ficar aí pra sempre. ler de fundo. trilha variety Cor 서� gentilha Cor 서� hei Corpus Cor VP Cor describe Cor 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 Um dos momentos mais emocionantes do show, não é? Você, nossa saudosa, Paulinha, vai ficar viva no coração. Você é muito fã da Bó da Calcinha Preta. Sim, há 27 anos. E você está feliz e emocionada, né? Porque é um momento único para você. Muito. Demais. Ai, meu Deus, como eu amo, eu sou fã. Você é fã porque eu sei mesmo que você é. Tem Calcinha Preta, eu estou lá. Ela é a oficial para entrevistar a Calcinha Preta. Ela teve Calcinha Preta, ou Xande, a Bion. O Xande, somos bests, mas que eu não conheço. Aí tu faz o que, Paula? Tu fica nervosa na hora, tu já desmoronou. É porque amigos. Ah, já são amigos? A Xande é best, é? Com pedras de fogo. Não, bicho, então arruma ele para ele ir para o programa. Ele até falou que estava com saudade de mim, não foi? O que, Paula? O bicho, ele fez saudade, Paula. Saudade de Paula, não comprei. Não, não, não. Que que me perda essa? Não forró fogo, em pedras de fogo, nem Xande entrevista ninguém. Abriu a porta, Xande. Paula, não dá você. Ô, Paula, pois tu acredita que meus sonhos eu sinto. Pensando assim, Deus, meu sonho era ser amigo de algum cantor famoso para no programa de verão eu dizer, amigo. Vem cá. Vem cá, Paula. Por que eu vim aqui só para dar uma palhinha aqui no meu programa de verão? Nunca aconteceu. Eu ia ter que ligar. Eu ia ter que ligar. Eu ia ter que ligar. A ticha com a tiga. A ticha com a tiga.